Fala galera do Tentaculo, aqui é o Vinícius e eu estou indo para o cinema para assistir Planeta dos Macacos, e daqui a pouco eu volto para ver o que eu achei do vídeo, valeu? Que nóis! Fala galera do Tentaculo, 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 é o que faz eles fortaleceram. Nós dois temos famílias, você quer proteger a sua, eu quero proteger a sua. É a nossa única chance para a paz. Você está a weir, não, eles vão se tornar você. Eles são animais! Cesar, isso é o seu nome. Quem foi isso? Um homem como você. Você, Cesar, gosta de humanos mais do que apes. Se você afastar sua família, ele irá retalhar. Não te atirar! Não te atirar! Deixe-me atirar ele? Talvez. Ei, 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 ei. Você quer uma bebida? Ok, ok. Easy. Easy. O que você está fazendo? Go save the human race. O que você está fazendo? Oh, meu Deus. Nós conseguimos contactos! Military, eles já estão no seu caminho. Cesar, você tem que ir. Go. Where? This? My home? Eu estou desculpa, meu amigo A guerra já começou Fala pessoal, voltei e o filme é foda demais Esse ano só está lançando filme foda Não é possível, cara, está muito bom Plantas dos Macacos do Confronto Para mim é um dos melhores filmes da franquia Se eu obviar só está atrás do primeiro O primeiríssimo lá dos anos 60 Eu vi todos os filmes da franquia Recentemente eu fiz uma maratona Justamente para entender melhor Esse filme que lançou agora E também para fazer um esqueminha Que eu estou planejando para o canal Tanto para o canal quanto para o site Aliás, acessa o site para ver Vou falar mais disso depois Vamos falar agora sobre o filme Eu gostei muito do filme Ele mostrou bastante Uma coisa muito maneira Sobre o preconceito Entre os humanos e os macacos Mostrou a sociedade dos macacos Começando a se construir Ainda numa forma tribal Como se fosse a evolução mesmo Enquanto os humanos lutam para sobreviver Tentar se reerguer Depois desse apocalipse que teve Muitos poucos humanos Estão sobraram Sobraram Sobrou meio que uma comunidade Uma irmandade lá Foi explicado Por que Que eles não estão morrendo Como os outros Foi falado Que eles são Meio que imunes e tal E Eu fiquei impressionado Com o vilão Esperava que o Gary Oldman Seria o vilão Mas ele não é Aliás ele é um vilão Mas ele não é o pulo vilão Da história Mas eu vou entender melhor Quando ver o filme Eu não vou espolhar nesse vídeo Eu achei legal a interação Entre o Cesar E aquele O Malcom Que é o protagonista humano Do filme E É legal que teve Eu achei que não teria Referência nenhuma Do filme anterior Com relação ao personagem Do James Franco E tal Mas teve E eu gostei muito Mostra O Cesar tem esse carinho Pelos humanos Porque ele cresceu Com eles e tal Enquanto isso tem os outros Que só viram o lado ruim Enquanto alguns Passam a ver O ponto de vista do Cesar Outros passam a ter Muito mais preconceito O ódio fala mais alto E aí que rola O confronto Não só entre os humanos E macacos Mas entre o Cesar E aqueles que odeiam os humanos Os macacos que odeiam os humanos E eu achei isso muito legal O filme é muito bom Espero que venha mais Eu acredito que no próximo filme Já vai ser o final Dessa trilogia Inclusive eu estou criando Uma teoria Que possa Pode ficar um pouco confuso Mas eu estou criando Uma teoria dizendo Que esse recomeço Esse reboot Iniciado com O planeta dos macacos O confronto Pode ser Na verdade Um prelúdio Da cronologia inicial Do filme Dos planetas dos macacos Aquele de 1968 Eu acho que era 1968 Porque como vocês não sabem O planeta dos macacos Tem Mexe com Viagem no tempo A franquia original Pelo menos Mexia com Viagem no tempo Agora Meio que Criou uma nova cronologia A partir do terceiro filme Da franquia E eu estou brincando Com essa Parada de Viagem no tempo Para criar uma teoria Explicando não só Sobre esses dois novos filmes Que são o recomeço Da franquia Como também Aquele filme de 2001 Quando ela estiver pronta Vai estar no canal No canal Não no site Eu vou botar na descrição Aqui para vocês verem E Dê uma olhada lá Eu acredito que está bem legal Pode ficar um pouco confuso Porque mais que o viagem no tempo Tem dois Césars E tal Mas Eu acho que vai ficar interessante Pelo menos para a gente Trabalhar na imaginação Então é isso Eu acho que o filme O filme é muito bom Estou na expectativa Do próximo filme Que eu acredito que já vai sair Logo Pelo menos Deve demorar Eu chutaria 2017 Para o próximo filme Esse filme é muito bom É um dos melhores Para mim só não supera o primeiro Mas superou o último Planeta dos Macacos da origem Eu gostei bastante E Recomendo Se você é fã de Planeta dos Macacos Dá um Vai no cinema ver Se você não é fã Dá uma chance Quem sabe você vire E É isso aí galera Se você gostou dos vídeos Do vídeo É Dá um like Ajuda a gente aí Compartilha E Comenta aí Dá sua opinião Vê o que a gente pode melhorar Sobre esse quadro E os próximos E é isso aí Acesse o nosso site O link está na descrição Como sempre E Siga a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Está tudo aí Está tudo aqui embaixo na descrição Só dá uma olhada lá Valeu É isso aí